Estão abertas as inscrições para o 18º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica. O objetivo do evento é premiar bolsistas de iniciação científica e tecnológica do CNPq, que se destacaram durante o ano, e as instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. As indicações dos bolsistas para concorrer ao prêmio deverão ser encaminhadas à Secretaria de Iniciação Científica e Tecnológica, SEIKIT, para o e-mail seikit.prop.ufms.br até 1º de março. Na categoria Bolsistas de Iniciação Científica concorrerão bolsistas do CNPq, participantes do PIBIC, do PIBIC-AF, que é voltado para ações afirmativas, e bolsistas de iniciação científica de cota do pesquisador, que tenham desenvolvido projetos no período de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Na categoria Bolsistas de Iniciação Tecnológica concorrerão bolsistas do CNPq, participantes do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e bolsistas ITI, Iniciação Tecnológica Industrial, que tenham desenvolvido projetos no período de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Uma banca formada por especialistas vai selecionar os três melhores relatórios de cada categoria, com prioridades aos bolsistas premiados no Integra UFMS 2020 e enviá-los ao CNPq. Para mais informações ou dúvidas, ligue no telefone 33457193 ou envie e-mail para seikit.propip.com.br.